Nós estamos, gente, na Rota dos Tapetes Orientais, aqui, diretamente do Shopping Ibirapuera, piso, juro, piso embaixo, né, Paulo? No mini shopping do Shopping Ibirapuera. Gente, olha, acabou de chegar, gente, eu fui por aí, gente, trouxe uma grande quantidade, uma grande variedade de tapetes persas, como o Nain, olha só o Nain. Olha, Nain com fundo bege, Paulo, com fundo azul escuro, nós vamos mostrar logo em seguida, olha. Azul escuro, com azul médio, nós temos Nain todas as medidas e de todos os tons. E o preço de quem importa direto, Morales? De quem importa direto, de quem faz, é direto do artesão, gente, pra você, pra sua casa. Olha só a medida do Nain. A medida do Nain, 2 por 1,5, gente, nós estamos vendendo de R$ 2.340,00 por apenas 3 parcelas de R$ 390,00. É 50%, realmente é barato em todas as nossas lojas, Paulo. Então é só você correr pra uma loja agora, agora é Gabê, vai. Gabê iraniano, primeiríssima qualidade, lã da Nova Zelândia, uma grande quantidade, uma grande variedade de Gabê. Beige, que é a cor que mais sai, que todo mundo quer. Olha só um exemplo de preço de medida, o Nain 2 por 1,5, de R$ 2.280,00. O Morales está vendendo, nessa promoção agora, por apenas 3 parcelas de R$ 380,00. O que acontece? 50% também. E tem a queima da semana ainda. Queima da semana, nós vamos mostrar agora aqui diretamente a loja do Shopping Ibirapuera. O Paulo vai mostrar lá na filha, olha a quantidade. Vai. Que Linha B medida 2 por 1,5, ou uma grande quantidade, uma grande variedade de R$ 450,00, Paulo. Por quanto? 150, 3 parcelas de R$ 50,00. No Visa. No Visa. Pode ser? Pode. Então, aqui no Shopping Ibirapuera, piso Juru Piso, é o mini Shopping Ibirapuera. E no primeiro piso do Shopping Eldorado, Jardim Sul e Morumbi, você liga totalmente grátis. 0800 114466. Ou pela internet, www. Tapetesorientais.com.br. Tudo sobre Tapetes Orientais. Morales.